Vamos à sequência no nosso Pulseira de Prata desta sexta-feira. Após o uso de drogas e acabando surtando, uma mulher de 45 anos acabou atendo fogo nas roupas e documentos da filha. E a tragédia só não foi pior porque a filha mais velha conseguiu agir em tempo. Vamos com o Alfredo. Alfredo, onde é que aconteceu esse caso, meu amigo? Israel foi no Jardim Imperial, extremo oeste de Traslagoas, ali perto da UNEI. A mulher de 45 anos acabou surtando após o uso de entorpecentes e juntou as roupas que tinha ali, as poucas roupas que tinha da filha mais nova e jogou na porta da cozinha e ateou fogo. A tragédia só não foi maior durante o surto desta mulher porque a filha mais velha de 19 anos precisou entrar em luta corporal com a mãe para impedir que ela lesionasse a criança e também a mais velha. Depois de ver que não conseguiu, com o êxito, queimar tudo e não atear fogo na casa, a mulher se escondeu debaixo da própria cama e foi preciso a intervenção dos militares do 5º GBM, do Corpo de Bombeiros, para conseguir convencê-la a sair de forma amigável ali debaixo da cama sem ser forçada e ser levada para a unidade de pronto-atendimento, a UPA, onde ela foi medicada, ficou em observação e depois foi levada na DEPAC, a delegacia de pronto-atendimento, onde foi autuada por incêndio. Sabemos que é mais um caso de saúde pública, esse problema com as drogas, mas infelizmente algumas pessoas acabam perdendo o controle e tomando algumas reações extremas por conta do abuso do uso do entorpecente. Por sorte, essa tragédia que ocorreu às duas e meia da manhã de hoje não terminou de uma forma trágica, por sorte dessa jovem de 19 anos que tomou coragem e defendeu a mais nova, a irmã mais nova e evitou que a tragédia se estendesse. Infelizmente, o prejuízo foi grande para essas pessoas que são humildes, pessoas que ganham o pão de cada dia para sobreviver e o pouco que tinham acabaram perdendo nesse incêndio, como roupas, documentos, a mais velha perdeu o RG, o CPF e a mais nova perdeu a certidão de nascimento. Agora, além de ter que lutar para conseguir adquirir novamente essas roupas, essas vestes, contar com doações, ainda vai ter que desembolsar um dinheiro, porque sabemos que a segunda via do RG não é barata e essa jovem vai acabar tendo um pouco de dor de cabeça para conseguir reaver essa documentação. O caso aconteceu na Rua da Justiça, caso alguém queira fazer alguma colaboração na Rua da Justiça, o penúltimo quarteirão ali no Jardim Imperial é fácil ser localizado por conta do estrago que foi feito, já é notório. Mas o que salva nessa tragédia toda, Israel, é que tanto a criança mais nova quanto essa jovem não tiveram ferimentos e puderam dormir tranquilamente sem ter que passar por um leito médico. O ruim ficou para a mulher de 45 anos que precisa de um atendimento, de um acolhimento da rede pública de saúde para poder fazer um tratamento de choque para que possa conseguir, por si só, decidir se continua ou deixa essa vida das drogas. Israel.